Olá, o Boletim Assembleia está no ar, programa feito para você que quer ficar por dentro do que acontece aqui no Legislativo Roraimense. A sessão desta terça-feira, dia 9 de agosto, foi movimentada. Os deputados analisaram ao todo 10 matérias, entre vetos e projetos de lei. A sessão foi iniciada com a votação do veto total ao projeto de lei que isenta do pagamento de taxa de segunda via de documentos públicos pessoais furtados ou roubados quando expedidos por órgão estadual. O veto foi mantido. Diante da razão acima mencionada, opinamos pela rejeição do veto total da mensagem governamental nº 044-2022 ao projeto de lei nº 02-2016 e conclamamos aos nobres pares a adoção do parecer desta relatoria. Já com 16 votos favoráveis, os deputados aprovaram o projeto de autoria do Poder Executivo que autoriza o Estado a abrir o orçamento fiscal em favor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima, a FAPER. De autoria do deputado Eder Lourinho, os deputados analisaram o projeto de lei que institui no calendário de eventos oficiais do Estado a Semana Estadual de Incentivo ao Ciclismo. A matéria teve 16 votos. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 097-2019 e apensa o projeto de lei 0182-2019 e conclamamos aos nobres pares a adoção do parecer. Ainda foi aprovado o projeto de autoria da deputada Aurelina Medeiros, que institui o programa Sexta Básica Popular. A matéria teve 17 votos favoráveis. Já o texto do deputado Neto Loureiro recebeu 16 votos favoráveis e deve instituir a Semana Estadual de Valorização dos Profissionais da Saúde no âmbito do Estado de Roraima. A matéria que determina que as concessionárias de serviços públicos ofereçam condições para que o consumidor inadimplente faça quitação do débito antes da interrupção do serviço. Foi aprovada por 16 votos. O texto é de autoria da deputada Betânia Almeida. O projeto de lei em debate estabelece que as concessionárias de serviços públicos, como água e energia, no ato da interrupção do fornecimento do serviço, deverão oferecer condições que a pessoa inadimplente faça a quitação do débito. Na verdade, a ideia desse projeto é justamente evitar o corte do serviço. Já a deputada Lenin Rodrigues teve aprovado o seu projeto que institui e inclui o dia de conscientização sobre a fissura lábio-palatina no Estado de Roraima. Ela é uma forma de nós estarmos conscientizando as pessoas para diminuir o sofrimento de crianças, pessoas de adolescentes, pessoas que mesmo com cirurgia, que os processos são longos, possam ser respeitadas e não sofrerem bullying, por exemplo, nas escolas, nos seus âmbitos de trabalho. O último projeto votado e aprovado, com 14 votos, foi o de autoria do deputado evangelista Siqueira. A proposta proíbe o exercício de cargo, emprego ou função pública por pessoa com condenação penal transitada em julgado pelo crime de maus-tratos contra animais. As sessões plenárias durante o período eleitoral acontecem apenas nas terças-feiras, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, canal 57.3, Rádio Assembleia na FM 98.3 e pelo canal do YouTube do Poder Legislativo, arroba Assembleia RR. E o boletim Assembleia chegou ao fim. Acompanhe as notícias do Poder Legislativo também pelas nossas redes sociais. Em todas somos arroba Assembleia RR. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!